Dica de personal organizer pra você dobrar as suas blusas com muito mais agilidade. Ao invés de pegar uma pilha de blusas e ir dobrando de uma em uma, colocando aqui, colocando o gabarito, dobrando de uma em uma, pra agilizar isso, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai abrir todas, uma em cima da outra, tá? Todas, todas, todas. Porque aí quando você vier pra dobrar, minha amiga, é só vir, ó, no modo giraia, que você já vem, tá, pô, tá, dobrou aqui, dobrou aqui, e dobra de baixo, dobra de baixo, você vai ver que vai te trazer muito mais agilidade. A gente usa isso quando a gente tá em casa de cliente, que normalmente tem uma pilha gigante de blusas pra dobrar, e não dá pra ficar dobrando de uma em uma, com delicadeza. A gente coloca uma em cima da outra, faz essa pilha de blusas abertas, e isso facilita demais, você vai ganhar tempo, você vai ver. E se conjunto a gente guarda junto, gente? Toalha, conjunto de toalha. Você não usa normalmente a de banho e a de rosto? Então, vamos guardar juntinho? Eu amo fazer conjuntinhos de toalha, eu acho muito prático, porque quando você vai trocar as toalhas de um determinado banheiro, você já pega aquilo ali e tá tudo juntinho. Você já sabe que tem uma de banho e uma de rosto. Então, como é que eu faço os conjuntinhos, até pra eles ficarem bem bonitos no armário, tá? Eu faço da seguinte maneira. Você vai pegar a toalha, vai dobrar no meio. Vou colocar aqui, ó. Bem no meiozinho mesmo, assim. Tá? Aí, vou virar ela de lado aqui, pra ficar mais fácil de mostrar pra você. Vou pegar um gabarito, que normalmente eu sempre dou uma olhadinha se ele é do tamanho da minha gaveta ou da prateleira que eu vou colocar, tá? E vou utilizar ele aqui no meio, assim, pra poder dobrar a minha toalha. Eu vou dobrar exatamente do tamanho do gabarito, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu vier de lá pra cá, que é o que vai acontecer, e sobrar a toalha... Olha aqui, ó. Tá vendo? Sobrou toalha, eu vou dobrar um pouquinho mais pra dentro, assim. Ok? Pode tirar o gabarito de dentro, né? Não precisa dobrar com o gabarito aqui dentro, tá? Então, todas as toalhas que você for dobrar vão ficar da mesma largura. E isso traz uma beleza a mais pra tua dobra dentro do armário. Vou colocar a toalha de rosto. Como é que eu gosto de colocar a toalha de rosto aqui dentro? Eu já gosto de dobrar a toalha de rosto dentro do conjuntinho, como eu gosto de pendurar. Como é que eu penduro, né? Eu dou uma dobradinha aqui e outra aqui. Porque quando eu pendurar, ela vai ficar assim, ó. No banheiro, não é verdade? Então, eu já dobro ela assim, tá? Uma largura qualquer, não precisa de gabarito, não. Aí, o que que eu vou fazer? Essa toalha de rosto, eu apenas vou fazer o seguinte. Dobrar em três partes. Porque, provavelmente, ó, era o que eu imaginava. Ela vai ficar da largura dessa minha toalha de banho. Entendeu? Eu vou dobrar a toalha de rosto de uma forma que ela fique da largura da toalha de banho. Porque eu vou colocar ela aqui assim. Só que eu vou colocar aqui, ó, na ponta. Aí, eu venho com isso tudo, dobrando. E fazendo um grande pacote. Esse pacote, ó, fica lindo no teu armário. Você vai ver de frente assim. Quando você for pegar o conjuntinho, você vai pegar por aqui. E isso facilita demais, porque já tá tudo aqui dentro. Uma toalha de banho e uma toalha de rosto. Todas juntas, ó. Olha como fica lindo. Fofinho, né? E bolinha de meia ganha mais espaço na gaveta, né? Não! Bolinha de meia só se for pra jogar no sinal. Como vocês viram, eu sou bem ruim nisso, né? Bolinha de meia estraga as suas meias. Você já deve ter passado por isso. Fazer bolinha de meia, que é muito comum. A gente aprende algo que a gente aprende em família, né? Vó passar pra mãe, mãe passa pra filho, filho passa pro filhinho. E assim vai, né? De geração em geração, estragando pares e pares de meia. Vamos acabar com isso hoje? Bora lá! Vou te ensinar a dobrar a sua meia, essas meias compridas assim, ó. Como se fossem meias sociais, tá? De uma forma que você dobra, fica bonito na gaveta, elas ficam juntinhas. Você não perde um pezinho do outro pezinho, né? E elas não vão dar essa esgarçada no elástico. Que normalmente acontece quando a gente dobra em forma... Dobra não, né? Faz uma bolinha simplesmente da nossa cabeça. Você vai dobrar a sua meinha, quando ela sair da lavanderia, assim, ó. Com o calcanhar pra cima aqui. Tá vendo? Deixando ela bem retinha. Então, normalmente ela sai assim. Né? Aqui, ó. Normalmente ela vem assim. A gente vai desvirar ela um tico. Tá? Deixar ela com esse calcanharzinho pra cima. Coloca uma em cima da outra, tá? E aí você vai pegar essa parte aqui, que tem os elásticos, colocar pra cá, até essa partezinha aqui, ó. E pegar esse restante aqui, os dois calcanhares, e colocar dentro dessa primeira casinha que se forma, tá? Com o elástico. Você vai ajeitar ela dentro do elástico com a sua mãozinha, pra ela ficar bem arrumadinha. De uma forma que o elástico aqui em cima, ele não vai ficar assim, sabe? É... Todo apertado, querendo ficar esgarçado. E a sua meia, ó, vai ficar juntinha. Você pode colocar assim na gaveta, pode colocar deitada. Ela também fica super bonita, tá? E uma atrás da outra, você vai visualizar todas, e não vai perder um pezinho do outro. Ô meu pai, aí. Descoisinha as blusas todinha. Vou ter que dobrar tudo de novo. Ô inferno. Fazer o quê, né? Não, precisa nem gravar isso não, tá? Porque... Isso aqui eu vou dobrar assim na mão mesmo. Que depois de um tempo, sabe? Você começa a dobrar as coisas meio que do mesmo tamanho, só no olho. Sabe? Não precisa de muito... Ó, as minhas blusas mesmo eu dobro assim, ó. Botou aqui, entendeu? Dobrou aqui, dá uma ajeitadinha. Pronto, é assim que ela vai para a prateleira, caso ela seja de prateleira, né? As blusas dos meus filhos, dobra assim também, entendeu? Mas se eu posto isso, como é que faz? Aí vem os haters. Não usa gabarito? Pra ser mais organizado que não usa gabarito? Eu uso, gente. Eu uso na casa de cliente, mas na minha casa é assim, ó. Mais fácil mesmo, entendeu? Eu acho que na casa do povo brasileiro também é assim, minha gente, né? Então é isso, ó. Faz aqui, ó. Na vontade de Deus, entendeu? Vem, ladinho. Papum. Foi. Lindão. E vai. Esse aqui a gente tá até dobrado. Agora Deus menos um. Hora de organizar o uniforme, material escolar para a volta às aulas, certo? Quero te dar uma dica muito importante hoje que vai facilitar a sua vida, minha amiga. Mochila das crianças, né? Não sei como funciona exatamente aí, mas aqui pelo menos toda hora tem que colocar, né? Coisa nova é roupinha limpa que tem que colocar todo dia quando eles usam de novo. No caso do Davi, fraldinhas que tem que repor dentro da mochila. Então tem uma série de coisas que vão na mochila toda vez que ela é preparada e vai pra escola. Eles não levam mochila todos os dias, nesse caso. Então o que que eu faço, tá? Eu deixo preso um cartãozinho que eu imprimi na impressora, uma lista de tudo que tem que ir na segunda-feira. Porque no caso é que eles só levam mochila na segunda-feira. Eu plastifiquei esse papelzinho que eu imprimi e aqui tem escrito, ó, na mochila da Débora, segunda-feira. Tem que ir duas mudas de roupa limpa. As mudas de roupa são o quê? Dois shorts vermelhos ou calça e duas blusas brancas, mais duas calcinhas, que eu coloco assim no organizador. A garrafa com água dela, casaco se tiver frio. Então até se eu não estiver em casa, se tiver de repente viajando a trabalho, o que vai levar? Eles sabem exatamente o que que tem que botar dentro da mochila. É só explicar pra eles que tem essa tag aqui e ninguém vai esquecer. As férias escolares estão acabando. Glória a Deus, tá vendo, minha gente? Então agora é hora de organizar material escolar, tudo pra que ela volta às aulas tranquila, perfeita e maravilhosa. Tem uma coisa muito importante que a gente precisa fazer com o uniforme das crianças. Principalmente crianças pequenas e tudo mais. Se você não coloca nome, logo perde na escola. E assim, professores agradecem essa nossa pequena organização, que é uma coisa muito simples, tá? Todas as roupas você pode utilizar essas etiquetinhas aqui, ó, que tem o nome da criança. São essas etiquetinhas aqui, ó. Vou mostrar de perto pra vocês verem. Essas aqui especificamente eu gosto de fazer num site. Eu vou até indicar aqui embaixo pra vocês. Eles fazem as etiquetinhas do tamanho que você quiser. Mas, se você tiver a sua rotuladora Daimon, igual a minha aqui, ó, ou qualquer modelo parecido da Daimon, você pode comprar uma fita específica pra fazer essas etiquetas. É uma fita que você vai passar o nome da criança a ferro, igual essas outras etiquetas. Você escreve o nome dela aqui, imprime, coloca na blusinha e vai passar com o ferro. Você passa com o ferro e elas não saem, tá? Você pode lavar, passar, fazer o que quiser, secar na secadora, que não vai estragar. O nomezinho da criança vai continuar aqui. E a nossa mente vai continuar tranquila, que os nossos filhos não vão perder o uniforme. Bora lá organizar esse material escolar? Época de volta às aulas é um ótimo momento pra gente dar uma avaliada naqueles trabalhinhos de escola que as professoras mandam sempre no final do ano, aquele ano inteiro de trabalhinhos. Não sei como você guarda aí na sua casa, né? Mas aqui, normalmente, eles vão mandando a cada trimestre. E aí a gente vai juntando. Normalmente, quando essas coisas chegam aqui em casa, chega um bolo. Aí vem um bolão assim, vem as considerações das professoras. E a gente chega, a gente já bota isso tudo na mesa. A gente olha com eles. A gente lembra daqueles momentos que eles tiveram na escola. E depois, isso é lixo, minha amiga. Porque se a gente for guardar todos os trabalhinhos que os nossos filhos trazem na escola durante toda a idade escolar, não há casa suficiente para guardar isso tudo, não é verdade? Então a minha dica pra você é pra não guardar isso tudo. Por quê? Entenda que todos os anos vai vir muito papel pra dentro da sua casa. Que tal você utilizar esse tipo de avaliação, né? Junto com a sua família, sabe? Pega esses trabalhinhos, faz uma tarde onde vocês ficam ali e seu filho vai falando sobre como foi fazer o trabalhinho que ele botava as gotinhas de chuva. Sabe? Como foi pintar a bandeirinha do castelinho e tal. Que cores são essas? Eu tenho certeza que vão ser momentos agradáveis. E que depois você pode jogar isso fora, porque isso vai estar tudo na sua memória. Quer guardar? Mesmo assim, guarda um de cada ano. Guarda aquele mais importante, aquele que ele fez, a primeira habilidade que ele desenvolveu naquele ano, o primeiro trabalhinho que ele fez pra você, de repente. Guarda um, cria uma pasta e vai guardando um de cada ano. E aí, sempre que chegar aquele bolo de trabalhinho, faça uma avaliação em família, porque vai ser uma tarde muito gostosa, eu tenho certeza. Depois coloca aqui nos comentários como é que foi fazer isso em sua casa.